Já não vos vi há muito tempo, o que é bom sinal estarem aqui hoje reunidos. Minhas amigas, meus amigos, a Cecília deixou aqui o telefone. Contas certas. Quem me conhece sabe que sou independente, que sou meio conservador, meio liberal, meio distraído. E também que tenho receio, desculpa Luís, da palavra acreditar. Porque mais do que acreditar, que é a palavra que nos reúne aqui hoje, precisamos que seja feito o que não foi feito. E precisamos saber, antes de mais, e já ouvimos bastantes discursos sobre isso e, portanto, podemos estar tranquilos, que é possível fazer aquilo que deve ser feito e aquilo que pode ser feito. Eu venho também aqui, obviamente, por imperativo cívico, para desejar um bom trabalho ao Luís, ao Nuno, agradecer ao Pedro esta realização e aos que vão estar empenhados na campanha eleitoral, que vai ser muito difícil. Minhas amigas e meus amigos, estamos, finalmente, a sair de um ciclo em que as vacas voadoras não voavam, em que se podiam fazer todas as promessas porque não eram para cumprir, em que se anunciavam três vezes as mesmas medidas, em que se inauguravam três vezes as mesmas obras, e em que a propaganda tomou o lugar dos factos e em que a mentira, que, aliás, passou a ser inverdade, como sabemos, não fazia diferença. Eu acho que esta legislatura em maia seria reprovada por qualquer fact-check do polígrafo. Esperamos todos, e não é apenas acreditar, que a 10 de março isto se inverta, porque sabemos que se pode mudar, mas que se mude mesmo. Deixem-me... Deixem-me dizer-lhes que a coisa mais assustadora, mais assustadora que acho que nos está a acontecer, a nós, portugueses, a todos, é verificar como o ressentimento, como o conformismo e a indiferença se estabeleceram entre nós e criaram raízes. Desvalorizando a mentira, porque demasiada gente se habitou a ela. Desvalorizando o futuro, porque demasiada gente assistiu a promessas feitas demasiadas vezes. E se habituou a que a verdade fosse um incómodo e um obstáculo para o otimismo irritante. quem é que não viu, quem é que não ouviu repetir-se? Está na net, está no YouTube. A promessa de que todas e todos os portugueses vão ter uma casa até ao 25 de abril de 2024. Quem aqui não se lembra de ver o Governo anunciar depois dos incêndios dramáticos, enquanto plantavam uns sobreiros, que aliás morreram seis meses depois, que se tratava da maior reforma da floresta depois de D. Dinis. E quem é que não ouviu durante esta legislatura a expressão mentiu e depois? Como se isso fosse a característica fabulosa de um político de primeira ordem. Isto é lamentável, meus amigos. E é isso, é este conformismo diante da mentira, diante da dissimulação, da indiferença, que não queremos que seja normal do nosso país. E não queremos que isso seja o cerne, que seja o mais central, o mais importante da arte de governar. não vos irei falar de assuntos importantes, estou a olhar para outras pessoas, mas posso falar-vos daquilo que, em meu entender, e foi bom ouvir o Rui falar de algumas dessas coisas, falar-vos daquilo que, em meu entender, deve também continuar a nortear uma AD no Governo e que deve fazer parte do seu Código Genético. Eu começo por uma coisa muito simples em que tropeçamos todos os dias. Começo pela proteção e atenção ao património, que é um operador central da nossa identidade, da nossa cultura e da nossa economia. O património deve-me ser mais atenção, ainda mais atenção, do que os cuidados dos nossos arqueólogos, historiadores, restauradores, um número excelente, aliás, de dedicados funcionários públicos. É muito graças ao património, quando chove e quando faz sol, quando é verão e quando é inverno, que temos turismo, que temos imagem externa, que temos visitas, que temos portação de bens. É impossível hoje olhar para o património sem envolver a sua valorização nas escolas, a sua proteção pelo Estado, ou seja, o interesse da economia e finanças, caro Luís. As pedras, como sabem, não choram e, por isso, não formam grupos de interesse, mas devem ser protegidas e valorizadas. Desse património, não nos podemos esquecer, fazem parte as pedras visíveis e os momentos invisíveis da nossa tradução, da nossa tradição, mas faz parte também a paisagem degradada, cada vez mais degradada pelo país fora, a defesa da arquitetura, porque tudo isso é testemunho do passado e nós devemos também falar pelo passado e pelos que no futuro o vão reconhecer. sem memória não há sentido para as coisas e sem património já agora os números do turismo não serão o que têm sido. Isto foi o que não foi feito e é preciso fazer. Não basta acreditar nisto. Como é evidente, isto de que vos falo e esta convenção vai levar o Camões em ombros a seguir, mas eu tinha que falar do assunto, isto de que vos falo obviamente não é um programa pessoal, mas se fosse eu falaria de um momento essencial, de uma necessidade, falaria da promoção da língua e da literatura, da música e da arte portuguesas a nível global. É muito interessante que este seja o ano do quinto centenário e tenhamos assistido a uma comédia tão burlesca como o esquecimento desse facto pelas instituições que deviam ter programado, financiado, reservado a agenda para uma data tão importante. Não para recitarmos sonetos, do que não viria mal ao mundo, mas porque é um dos grandes símbolos desta língua, um dos grandes bens imateriais que não podemos dispensar ou reservar para a charanga como orativa. E que por ser símbolo, exatamente, devia ser um pretexto excelente para o debate em torno do estado da nossa língua em Portugal e no mundo. Lembrem-se disto. Eles não se esqueceram do quinto centenário por simples acaso. Ou por não terem recebido uma mensagem de WhatsApp. Eles esqueceram-se do quinto centenário porque não sabem o que é onde fazer com o passado e porque os incomoda o futuro. É fundamental que se abram as portas nesta nova legislatura para uma lei do mecenato que esteja do lado dos criadores. Do lado das empresas. Do lado da negociação entre ambos e do lado do público e com benefícios reais, palpáveis, visíveis, porque há uma responsabilidade social da riqueza em relação às artes, em relação à proteção da cultura. Isto também foi o que não foi feito e é preciso fazer. Finalmente, minhas amigas e meus amigos, nada disto será possível, mesmo que repitamos a palavra acreditar até a exaustão se não tivermos uma aposta claríssima, forte, decidida, de qualidade, muita exigência na educação. Porque na educação, na educação, no conhecimento, na aprendizagem, na sensibilidade, não se envergonhem da palavra. Porque se não houver uma educação para a leitura, uma educação para a música, uma educação para a arte, para o cinema, fomos nós que criámos o Plano Nacional do Cinema, uma educação para o passado, para os clássicos e para os modernos, para o respeito pelos professores, daqui a 10 anos teremos menos leitores, teremos menos bons editores, menos visitantes de museus, menos gente a gostar de ver bom cinema, menos portugueses a gostar de música e teremos um numeroso grupo de pessoas solitárias, enganadas pelas fake news e dependentes de favores da ocasião. Ora, uma educação para a sensibilidade, para a leitura, para o estranho e para o familiar é muito exigente, não é fácil, não é confortável, nem vai ser popular. Aliás, o que se fez agora foi exatamente o contrário, fomentou-se o ressentimento, a ideia de que há proprietários da cultura como proprietários do regime e de que há apenas uma única maneira de pensar, uma única maneira de ler a história e uma forma de organizar a vida em geral. Não nos interessa termos bons bibliotecas, boas bibliotecas se não tivermos bons leitores, se não tivermos, não nos interessa ter bons teatros se não tivermos gente ao que fala. E essa gente precisa de o fazer desde a escola, precisa de ser educado. O consumo do que falava o Rui há pouco tem a ver com esta educação também para a fruição da cultura. Há pouco eu disse a palavra finalmente, mesmo em instantes e vi que respiraram de alívio, mas deixem-me só falar de outra coisa que eu raramente ouço nestes encontros. Eu não venho dizer-vos que vai tudo correr bem, ouvimos isso durante dois anos e não correu bem, mas acho que devo dizer-vos o seguinte, nós estamos no final de uma era, mas já entrámos noutra. Na educação, na economia, na guerra, na sexualidade, no trabalho, na família, no digital, na relação com a natureza em tudo isso, na maneira como somos atingidos e desprotegidos diante da mentira. Mas um dos problemas que temos em Portugal é um problema de representação. Temos de falar de imigrantes. Isso requer que o nosso país os represente também, que eles sejam representados e que o país os chame para a primeira linha e espero que a AD o faça. São comunidades de origem africana e asiática, latina e eslava, que não podem ser invisíveis. Não podem ser invisíveis nem trabalhar nos escritórios antes de nós, os branquinhos, educados, chegarmos. Não basta... Eles não podem ter apenas os elevadores para limpar, eles têm que ter elevadores para subir na vida. Não basta falarmos de políticas inclusivas, da necessidade de receber imigrantes e depois abandoná-los à miséria, abandoná-los à degradação, à escravatura e a uma nova fuga para outro país. A uma nova fuga, dizia eu, para outro país onde vão tentar esquecer o mal que passaram aqui. Nós não somos assim. Nós, portugueses, não somos assim. Por isso, minhas amigas e meus amigos, nós já não somos apenas os Lopes e os Montenegro, os Ferreira e os Costa, os Portas e Passos, os Sarmento, somos também os Ramédio, os Shamir, os Kowalski, somos os Baldé, somos todos. E este... Este é um problema que nos deve ocupar e há uma vantagem de que devemos tirar vantagem. E precisamos que todos eles sejam portugueses porque se não nasceram em Lisboa ou em Mirandela ou em Tavira e alguns nasceram, vivem há bastante tempo entre nós, pagam impostos e trauteiam alguma má música portuguesa. Portanto, somos nós. Se a cultura não começa por aqui, por este respeito pelos outros, pela elegância na forma como nos damos com o mundo e talvez não comece, devemos perceber e defender que essa é uma das linhas de partida. E também aí devemos acreditar, mesmo sabendo que não basta acreditar. Estava aqui a pensar no 10 de março e lembro-me ter visto o Pedro Seresto de manga curta, o que significa que vamos ter uma boa primavera depois do 10 de março. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos